Alguém como tu Assim como tu eu preciso encontrar Alguém sem primeiro te olhar Como teu que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca desejei ninguém Como desejo a ti Se tudo passou, o seu amor acabou Há de um sonho ficar Sozinho estarei ninguém Eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Então Chiconni Minha E aí